Olá, então eu sou a Karim Gama e eu vou cantar uma outra música aqui, com muita alegria por retornar e eu vou chamar o Clementino, violonista Clementino Tininho, para me acompanhar Mas se você vai ver, acho que eu escrevi aqui Tom Jobim, é Tom Jobim Tom Jobim, vamos ver se dá certo O Boeta mais Gama, vai tocar um pouco outro, bacana Você vai ver, você vai implorar, me pedir pra voltar Vou dizer, dessa vez não vai dar Eu fui gostar de você Sem carinho, amor pra valer Sem tanto amor, mas você iria só pra ver Você contou E brincou com as coisas mais velhas que eu fiz Quando eu vim me ver Com você ser feliz Era tão forte a ilusão Que prendia o meu coração Você matou a ilusão Liberou meu coração Hoje é você que vai ver Você se olhava É vai ter Música 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 Música